Na casa da Elza, o óleo de soja dura bastante, mas ela não deixa de usar. Mas não tem como você fazer a comida na água e sal, né? Pelo menos um pouquinho na panela para dar um saborzinho, a gente tem que ter, né? Ela comprou o produto que chegou a custar até mais de 10 reais, agora a 5 reais e 19 centavos. Melhorou, a gente não pode... tem que reconhecer que melhorou, né? E eu reconheço, sim. Mas... Mas tá caro, né? Neste supermercado, o óleo de soja, em dias de promoção, está custando 4 reais e 49 centavos. Praticamente a metade do valor que era vendido no ano passado. A explicação para isso está na grande produção de soja registrada no país e na queda do preço da saca. O preço estava variando na casa de 180 reais o ano passado a saca, esse ano está na casa de 120. Então o preço do óleo comestível de soja acompanha esse preço, teve essa grande queda. A negociação com a indústria também ficou mais fácil. Hoje o supermercado consegue ter uma boa negociação. Com muita oferta do produto no mercado, a gente tem uma negociação melhor aí. Esse gerente da parte de vendas de uma grande cooperativa agroindustrial aponta outros dois fatores que contribuíram com a queda do preço do óleo de soja. Está relacionada ao óleo de palma e ao biodiesel. Consumiu-se mais óleo de palma e menos óleo de soja por conta das cotações. E dentro do Brasil a gente viu o contrário, a gente viu um aumento de produção causado pelo aumento do esmagamento. Uma alta muito forte do esmagamento no Brasil por conta da quebra da Argentina. Então esmagou-se mais por conta de cotação do farelo e com isso sobrou óleo. Irani é daquelas que pesquisa bastante. Vai ao supermercado nem que seja para levar só o que está com preço bom. Achou o óleo de soja quase três vezes mais barato do que em 2022. No ano passado a gente pagou R$ 10,00. E agora a gente já está achando bem mais barato o valor, né? Às vezes as promoções estão dentro de R$ 4,00.